Oi gente, é mais um vídeo aqui da teoria pra vocês E o vídeo hoje da teoria é do filme Mib 3, Homem de Preto 3 Não sei se vocês conhecem, já viu ou não Mas é um filme lá de 2012 Lá do ano que falavam de uma das interpretações que deram lá pros calendários maia De que era o apocalipse, fim do mundo Mas esqueceram de ver dos incas, dos aztecas, das outras civilizações Que viveram antes das teorias dele Viram só a teoria dos maia lá e tal E aí falaram, fizeram toda a live sobre fim do mundo E essas paradas todas E lançaram mesmo assim, apesar de tudo isso Lançaram o filme Mib 3 Que é um dos melhores Mib que tem na minha opinião modéstia a parte Que tanto o Mib 1 quanto o Mib 2 são bandinho mais da conta também Mas o Mib 3 é mais melhor de bom que eles E é um filme muito louco E eu como sou entusiasta e gosto muito Gosto muito mesmo Desses filmes de fricção científica E dessas outras três malucas aí De teoria de conspirações E de histórias de viagem no tempo De universos paralelos e etc e tal Tem isso daí de montão a rodo no filme E até tô com o caderninho pra poder explicar O que que eu consegui entender dessa doideira toda desse filme E é uma doideira muito louca Que eu vou mostrar pra vocês de acordo com o que eu consegui entender Acontece que tá aqui você, né? Enquanto que você é isso aqui Aí você tá vivendo aqui a sua linha do tempo Só que essa linha do tempo Tanto passado, presente quanto futuro Eles são ciclos Acontece simultaneamente E ao mesmo tempo que tá acontecendo Essa sua linha do tempo Tá acontecendo você aqui também Numa outra linha do tempo diferente Você aqui também Numa outra linha do tempo diferente E aí o que é? O que se sucede? O que se ocorre? Que tanto passado, presente, futuro De todas essas linhas do tempo possível Existem várias Coloquei só três Mas existem várias Até ficou parecendo os espermatozoides lá Indo pra corredeza lá Então o que que acontece? Existem as várias possibilidades E em cada universo Que existe vários universos diferentes Onde é tudo praticamente igual Tudo praticamente a mesma coisa Só que o que que acontece de diferente? Acontece as pequenas decisões diferentes Que vão mudando o que que vai acontecer Mas no começo, no meio No fim acaba sendo tudo igual Da forma que o que que acontece Por exemplo no filme No filme onde eles falam Até um spoiler Se você ver esse filme Mas quem não vê esse filme? Já passou mais de 10 anos Que o filme foi lançado, né? Mas também fazer o que? Tem que fazer esses spoilers Que é pra poder explicar o negócio Que de uma forma mais Extendível Porque é bem doideira mesmo Mas o que que acontece? No filme mesmo eles falam Onde acontece a morte E acontece a morte Ou seja Naquele momento ali Em um universo Tem uma pessoa que morreu Aí no outro universo É outra pessoa que morreu Naquele momento Aí nesse primeiro universo Que a pessoa A morreu Nesse momento Aconteceu um trem De outras coisas aqui Diferentes Que envolvem As pessoas Que convivem com essa pessoa A E que também convivem Com essa pessoa B Aí no outro universo Onde foi a pessoa B Que morreu E a pessoa A que conviveu Aconteceu um trem De outras coisas Diferentes Com essas pessoas Que convivem com a pessoa A E com a pessoa B Muda várias pequenas coisas E posta inclusive no filme também Que muda por exemplo Teve lá um time de futebol americano Que só ganhou Só foi campeão Por causa de um jogador Que conseguiu fazer alguns pontos Lá durante o campeonato Só que esse jogador Só fez esses pontos Só se tornou jogador Porque na infância dele O pai dele Não deu uma bola De outro esporte De basquete pra ele E aí deu uma bola Deu um bastão de beisebol Lá que era o que conseguiu E aí ele fez jogar beisebol Por causa disso E aí se isso tivesse Não acontecido Esse jogador Não teria Se tornado jogador E esse time Não teria ganho Que campeonato Aí isso daí É um outro universo Onde acontece isso daqui Outro time Não ganhar campeonato Porque aquele jogador Ganhou uma bola De basquete E não Um taco de beisebol E aí mudou Tudo aquilo ali Em volta Do que aconteceu Na vida Durante aquele período De que a pessoa Começa a existir Até o momento Da morte dela E aí dentro Daquele universo Todos esses universos Vão acontecendo Simultaneamente Tudo vai acontecendo Simultaneamente E aí o que acontece Que é a questão Da consciência Que a consciência É a nossa arma Nosso espírito É a nossa existência Ela se habita Se manifesta Numa forma física Dentro de cada um Desse universinho E aí quando o corpo Acontece Do corpo Não existe mais Aí todas essas consciências Se unem Numa única forma De vida Que é a forma de vida Que todo mundo É que é apenas Uma energia É uma Não tem massa Não tem concreto É apenas energia Não tem forma É apenas a existência Em si Segundo O que eu entendi Do filme É mais ou menos Esse negócio E Tipo Nada É Mutável Existe Ao mesmo tempo A teoria do caos Existe ao mesmo tempo Tudo já definido Tudo que tem que acontecer Acontece Não importa O que aconteça De interferência Naquele universo O que já está Acontecendo Aquele universo Acontece E aí não tem Nenhuma alteração Porque naquele universo Vai acontecer daquele jeito Porque nos outros Universos Vão acontecer Daquele outro jeito E tudo está acontecendo Passar Presente e futuro Em todos aqueles universos Do mesmo jeito Que é para sempre Acontecer Tudo programado Mas ao mesmo tempo Existe também o caos Que é a união De todos esses universos De acontecer tudo isso E a consciência Transitar de um universo De uma dimensão Para a outra Então Mais ou menos Isso que eu entendi Desse filme 3 Não sei se você Assiste a filme Vai entender Também ou não Mas está aí Mais um vídeo Da teoria Para vocês Então Fui